Então fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês o que tem dentro da ponteira da antena AirGrid. Bom, então se você se interessou por esse tipo de conteúdo, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo da vez que eu postar. Bom, e para você aí que quer fazer a configuração do seu provedor, a gente faz aí configuração remota de micro-tip. Preste a serviço de consultoria de como você está montando o seu provedor de internet aí, entendeu? A gente passa informações, tira dúvidas, indica equipamentos e tudo mais. Então, qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo aqui e a gente faz isso para você aí. Então eu estou aqui com a ponteira da antena AirGrid, antena via rádio de TVI. E o pessoal me chamou no WhatsApp e perguntou se você tem alguma dessas aqui para abrir e mostrar como é por dentro dessa antena. Você aí que nunca abriu, vai ver agora. Bom, aqui ó, tem a porta LAN da antena onde passa dados e energia. E aqui eu cerrei, aqui galera, eu cerrei essa parte da antena aqui ó, e vou abrir. Bom, vocês devem imaginar que tem dentro, né? Porque eu fiz um vídeo abrindo a Lightbeam, o link do vídeo está na descrição. Bom, abri aqui ó, já cerrei, aqui é oco e aqui tem essa placa. Aqui ó, a mesma coisa da Lightbeam, só que é diferente porque o modelo da antena é diferente, ó. Aqui são os LEDs, aqui ó, que são os LEDs dela e aqui a placa. E como vocês imaginavam, aqui dentro também é oco, tá vendo? Aqui ó, então essa antena aqui que a gente utiliza, né? Pro via rádio aí, pra quem utiliza esse tipo de rádio ainda, me ferruja muito a antena à grida. Então, o vídeo foi esse, galera. Eu fui mostrando o que tem por dentro da antena à grida, é isso aqui ó. Aqui na parte da frente tem essa parte aqui ó, tipo um metal com alumínio. Aqui ó, é isso aqui que faz a conexão de sinal. Vou pegar o sinal, eu queria puxar o sinal de longe. Então, eu fiz um metal que reflita o sinal, entendeu? Pra ela conseguir enxergar outro rádio que tá mandando internet. Bom, então, para esses e outros vídeos, basta se inscrever aqui no meu canal, ativar os sinos de notificação, pra toda vez que eu postar um vídeo, você se notificar. Então, valeu galera, fui!